É tudo tão simples mas parece tudo complexo Não vejo nexo porque é que todos querem vinte Será que sentes ou ficas simplesmente perplexo? Mete a vida em anex enquanto a ti mentes Rodeado de serpentes tu estás cheio de veneno És tipo cosseno, só tens catetes adjacentes Esses sentimentos já lá não vão nem com profeno Felizmente tenho fé nos seres existentes Tira a vida da carteira essa maneira não é certa O tempo aperta enquanto a sociedade não te aceita Felicidade na primeira fila o resto é linha reta A minha meta é influência como esta barra te afeta Cega a vontade, diz merda à vontade Se a terra te afeta tu és um soldado Ninguém cega a cidade, pensamento é blindado Notícias falsas, tira as calças, tu fica calado Fiz-me de homem bem jovem, digo nesta letra Fiz-me imóvel e que me isolem, só quero uma caneta Eles dissolvem o tempo, não vê a ampulheta Porque mesmo que implorem não dou gorjeta Senta-te e pensa, despensa ignorantes Decência é demência que me magoa há anos Será que a essência é doença dos humanos? Ou é violência intensa que causa os danos? Mano, tu ouve, eu sou bem cedo Quem dorme, quem come, é quem sente medo É quem sempre teve alguém cheio de sede Ninguém sabe ser racional Então só quero ser funcional Intelectual nesta via, poderia ser pontual Adicional, o que faria se só seria banal? Gonçalo nas Gia, morri, ponto final E se está mal, nada disso queria Não vou ser igual Sinto mais longe do conto em ti Vivo no hoje, mas nunca vivo olhos de monge Mas nunca vi paz do monge dentro de mim E eu só sorri só se vivo uma vez Então só me senti, só senti desta vez O mundo desta sexta sexta tem mudez Faz uma festa ao português Como-te afeta ao que não vês Vivo nesta dos porquês O resto é a merda que tu lês e vês Por isso faz bem a escolha da folha Que foi a referência Isto tudo soa em coerência Interferência na comunicação jornalística Há pressão na expressão artística Até a humorística já cede à pressão O que segue é depressão Nesta logística linguística é a minha munição Na minha missão eu só tinha ambição O que vim é vilão O que me arrepia a corrupção Como eu queria o mundo ou não Houvesse conclusão Artilharia ou opressão Será que a magia é a solução A nossa união chegaria? Já reparaste que geralmente as pessoas criticam os mídia por fake news São as mesmas pessoas Vão para redes sociais escrever Ou partilhar cenas Que também são notícias falsas em si Mas como vão de acordo com o ponto de vista delas Não importa E acabam por continuar este ciclo vicioso Sem fazer a mínima ideia Se o que estão a escrever é verdadeiro ou errado E influenciar mais pessoas negativamente Portanto tu pensa A tua influência importa E aí Tchau, tchau. Tchau.